Fala galera, beleza? Tamo aqui mais um vídeo, tamo aqui na oficina, beleza? Hoje vamos falar de um assunto bem complicado pessoal, deu uma notícia hoje de manhã, né? Saí em vários jornais, mídia, até assisti ao vivo aqui nos jornais aqui do DF, a questão da prisão do Clebinho e a questão que eu acho que é muito mais além do que a prisão do Clebinho é falar a respeito do sistema de rifa, né pessoal? Muita gente fala, né? Ah não, o Clebinho cometeu crime, ah não, a estilo dub, né? Agiu de uma forma criminosa. Pessoal, não é bem assim, tá? Pelo menos eu vou dar minha opinião aqui, né? Se você for colocar no artigo, no artigo que fala a respeito da criminalização e caracterizando a rifa como contraversão penal, você pode observar que a rifa é contraversão penal e ela é considerada como crime quando ela não tem autorização especial, certo? Ou seja, autorização do governo e quando ela não tem fins filantrópicos, ou seja, a instituição tem que ter fins filantrópicos, certo? E a rifa e a ação também tem que ter fins filantrópicos. Se você for olhar, por exemplo, a Loteria Federal Caixa Econômica, qual o fim em filantrópico que a Caixa Econômica tem de realizar, por exemplo, as loterias federais? Não faz sentido. A União, vamos dizer assim, o artigo é bem claro e específico dizendo que a Caixa Econômica e a União é exclusiva nesse tipo de ação. Bom, pessoal, agora, com relação ao que foi feito, eu assisti tudo isso na televisão, no jornal, tudo passando ali ao vivo, os carros sendo apreendidos, imagens do cara sendo colocado em camburão, eu acho assim, pessoal, eu acho que isso é um pouco demais, porque você pegar uma pessoa que, vamos dizer assim, ficou rica, ou está tendo, ou desenvolvendo ações econômicas com relação à rifa, e você comparar, e você querer colocar na mídia como se fosse um crime pesado, igual, por exemplo, o crime de colarinho branco, de corrupção, que a gente vê tantos aí, que a gente vê na televisão com relação à questão de deputado, senador e etc., eu acho que é um pouco demais, né? Por quê? Porque rifa, pessoal, todo mundo faz rifa. Quem já não fez uma rifa? Quem, por exemplo, pessoas que fazem rifa, por exemplo, para casar? Pessoas que fazem rifas, por exemplo, para ajudar alguém que sofreu um acidente, às vezes está com a condição econômica um pouco comprometida, e vai lá, faz uma rifa entre amigos, entendeu? Para poder arrecadar um dinheiro, né? Então, ou seja, pessoal, eu acho que é um pouco demais. Ah, mas o cara ficou milionário, ah, o cara está andando de carrão, meu irmão, o cara tem um milhão de amigos, meu irmão. Olha lá o tanto de seguidores que ele tem, você acha que foi fácil conseguir esse tanto de seguidor que ele tem hoje? Para quem é de Brasília e conhece um pouco a história do Kleber, do Klebin, sabe, meu irmão, que o cara começou lá atrás, moleque, de bicicleta, entendeu? Com a máquina na mão, tirando foto em evento de som automotivo, e foi lá, criou um sitezinho para poder divulgar a cultura automotiva, entendeu? E esse site foi crescendo, foi ficando famoso, foi gerando audiência, de audiência foi gerando seguidores, de seguidores foi gerando ali pessoas que começaram a acompanhar o trabalho dele, dos eventos que ele fazia, né? Ele começou a montar a sua automotiva, ele teve o primeiro carro dele, que foi uma Renault Megane, muita gente sabe dessa história aí. Então não é uma coisa, ah, tipo assim, o cara saiu do nada e o cara está milionário porque ele está enganando as pessoas. Até onde eu sei, pessoal, todos os carros que o Klebin rifou foram entregues. Inclusive, eu já acompanhei algumas entregas dele, até para pessoas humildes, né? Se fosse para caracterizar, por exemplo, a questão de filantropia, né? Tudo bem, que é um pouco demais, é um pouco demais, né? Você dá um carro de luxo, ou de repente dá um carro, ou rifar um carro, por exemplo, que tem lá um investimento de mais de 100 mil reais de som, com uma pessoa que, de repente, não tem condição nem de ter uma bicicleta direito, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que ganha uma rifa dessa, essa rifa pode mudar a vida dela, pessoal. Entendeu? Esse prêmio pode mudar a vida dessa pessoa. Então, querendo ou não, ajuda, entendeu? Nós vamos desculpando a imagem aí, tá, pessoal? Eu estou no celular aqui, pá, eu estou falando aqui o que eu estou pensando agora neste momento, porque, assim, eu não sei se muitas pessoas vão se manifestar com relação a isso, mas, sei lá, eu me incomodei um pouco, sabe? Da forma que eu vi na televisão, né? Conhecendo um pouco da história dele, eu acho que muitas pessoas conhecem, né? Muitas pessoas já compraram a rifa dele, eu, particularmente, eu nunca comprei uma rifa do Kleber, mas eu acompanhei ele nas redes sociais, entendeu? Desde muito tempo já, já tem um tempo que eu acompanho, e, assim, o moleque é corajoso, cara, entendeu? Sempre ousado, sempre montando projetos, muitos projetos legais, entendeu? Para dizer que o cara, ah, o cara ganha dinheiro só com rifa. Mano, ele já fez muito evento de som automotivo, ele faz muito evento de som automotivo, claro que com a pandemia, né, e com as restrições aí de público e acesso a evento, claro que isso aí, né, deu uma diminuída, mas dizer que o cara ganha dinheiro só com rifa. Bom, tanto a gente ganha dinheiro com pirâmide aí, pessoal, e tá solto, entendeu? E, para quem não sabe, irmão, pirâmide você tem que convencer uma pessoa a entrar no negócio prometendo a ela que ela vai ter um lucro, certo? Isso é pirâmide, resumidamente. Agora, a rifa, mano, rifa tá lá, o carro tá lá, bonitinho, bacaninha, se é um carro que te agrade, se é um carro que você gosta, você vai lá e compra a rifa, entendeu? Você participa e você é sorteado, você pode ser contemplado ou não pode ser contemplado. Agora, por exemplo, se o esquema, se os sorteios dele fossem um esquema fraudulento, se ele fizesse as rifas e não entregasse os carros, ou se os ganhadores fossem só pessoas próximas a ele, ou se o sistema fosse manipulado, tudo bem. Ah, Bruno, mas e aí com relação à questão de sonegação de imposto? Aí eu penso o seguinte, né, tem muitas empresas no Brasil que devem imposto, entendeu? Agora, será que vão ser em todas as empresas que a polícia vai entrar da forma que entrou na casa do Clebinho, metendo a algema no braço, chamando televisão ali, né, a televisão ali, tudo filmando o cara sendo preso, filmando os carros do cara, aprendendo os bens do cara, será que a polícia vai fazer isso em todas as empresas que devem imposto no Brasil? Não vai fazer, certo? Ah, então ele fez algumas rifas e não pagou imposto, não reteve imposto, beleza, então cobra o imposto, entendeu? A ação judicial é pra isso, né, a ação judicial é vai lá o cara, é indicir o cara, o cara vai responder, o cara vai ter direito ao advogado, aos contadores, e ali vai ser julgado, tem polícia especializada em crime financeiro, e o cara vai ser investigado com relação a isso. Agora, fazer todo esse espetáculo que foi feito aí, como se o cara fosse um traficante, como se o cara fosse um bandido, um criminoso, cara, eu achei um pouco demais, sendo bem sincero, entendeu? Eu achei, assim, que isso não deveria ter sido feito, não, sendo bem sincero. Essa é a minha opinião, tá, galera? Então, ou seja, pra quem conhece a história do cara há bastante tempo, igual eu conheço, muitos aqui de Brasília conhecem, o que a gente deseja é que tudo seja esclarecido da melhor forma possível, e que o cara, entendeu, consiga responder, mas de uma forma justa. Não de uma forma covarde, entendeu, onde o cara é exposto de uma forma que todo mundo vai achar que o cara é um criminoso, quem não é do meio, entendeu, vai achar que o cara é criminoso, entendeu? Igual, por exemplo, eu vi lá, Velozes e Picaretos, pô, cara, isso aí é sacanagem, né, entendeu? Sendo que, um pouco tempo desse atrás, as mesmas mídias estavam aí. Ah, o cara que é um dos precursores da customização do Brasil, Cléber Moraes, ou seja, a mesma mídia que, às vezes, enaltece o cara, é a mídia que quer derrubar o cara, velho, entendeu? Então, velho, cuidado com as coisas que você assiste e tenha análise crítica com respeito disso, beleza? Então, essa é a minha opinião, se você quiser acompanhar o projeto do canal, se você quiser acompanhar o que a gente anda fazendo aqui na oficina, né, acompanha os rios, acompanha os vídeos, a gente tem muito vídeo tutorial aqui, ajudando, ensinando a galera aí a fazer coisas em casa, né, desde, de repente, você faz um retoque no seu carro até você fazer um polimento. Então, tamo aí, tamo junto e até o próximo vídeo.